E para falar em meio ambiente, você vai conhecer agora uma solução interessante para os problemas causados pelos lixões. Os gases que poluem o meio ambiente são transformados em energia elétrica. A experiência pode até diminuir a nossa conta de luz. Na região noroeste da capital, o aterro sanitário desativado desde 2007. O local é cenário de um projeto pioneiro em Minas, a transformação do lixo em energia. O lixo é depositado no aterro, ele depois é tampado com terra, com a gila compactada. E com o tempo, esse lixo decompõe. E nessa decomposição, gera-se como componentes o biogás, o chorume e alguns outros gases que são em menores proporções. O gás transportado pelas tubulações chega até esta usina, onde é transformado em energia elétrica. Toda a produção é vendida para a CEMIG. São 2.800 megawatts hora ao mês, o suficiente para abastecer uma cidade como Diamantina. Esta é a quarta usina de biogás do Brasil. O aterro desativado tem capacidade para produzir energia até 2023. Antes da construção da usina, o gás carbônico gerado no lixo era lançado livremente na atmosfera. Tiramos pelo bairro, pela comunidade aqui, os mauscheiros, as possibilidades, os riscos de desabamento. Então, maior estabilidade do aterro. Então, em termos do aterro sanitário, virou uma situação bem melhor ambientalmente. A usina também recebe créditos de carbono. Uma recompensa financeira, prevista no protocolo de quioto, paga pelas empresas que poluem muito, aquelas que ajudam a diminuir o efeito estufa. A CEMIG tem interesse em comprar toda a energia produzida a partir do biogás, que é vendida a indústrias e ao comércio por um preço 10% menor que o da energia gerada nas hidrelétricas. Essa energia produzida, por estar próxima aos grandes centros de carga, ela reduz os investimentos necessários em transmissão, está certo? Além disso, essa energia produzida, quando revendida para um consumidor, permite a esse consumidor reduzir o custo total da conta de energia dele.